Olá, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem na programação apresentação de pesquisas, trabalhos científicos, exposições, palestras e oficinas. As atividades são realizadas até domingo em todos os estados. A repórter Carolina Monteiro mostra como materiais que iriam para o lixo podem se transformar em experimentos bem curiosos. Sucata que é usada para reproduzir partes do corpo humano. Um barquinho que funciona com o calor de uma vela. Quem explica pra gente esse projeto é o professor da escola Adventista Wesley Pontes, que está aqui na Semana de Ciência e Tecnologia. Bom, professor, como é esse projeto de reciclagem? Bom, nós trabalhamos ali com os alunos, um processo que eles possam compreender que a partir de coisas que às vezes jogamos fora, nós podemos construir muitas coisas. E através de um programa didático, junto com professores de ciências e biologia, nós ali damos a eles a oportunidade de conhecer mais do corpo humano a partir de coisas que às vezes achamos sem utilidade, como sucatas, latas e outros tipos de material. E vocês têm verificado que a aprendizagem melhorou quando vocês usam esse processo? Bom, é muito... avança-se bastante pelo fato de que eles estão mexendo naquilo, coisa que às vezes fica só na imaginação, agora eles têm a possibilidade de mexer com isso, então fica muito mais fácil. E no caso do projeto do barquinho, como é que ele funciona? Ah, o barquinho é muito simples. Também é feito de sucata, né? É, pedacinho de latinha, alguns canudinhos e uma vela como motor. É algo até bastante sofisticado para os brinquedos que as crianças fazem quando criança. E ele é interessante porque ele tem uma pequena caldeira formada de alumínio e aí a água esquenta e ela mesmo impulsiona o barquinho a partir disso. Então quem vier aqui está convidado a experimentar junto com vocês? Com certeza, se quiser aprender como fazer, nós também podemos ensinar. Muito obrigada pela sua participação e se você quiser saber mais, basta vir aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Carolina Monteiro para a TV NBR. Sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza são os temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E você também pode acompanhar a cobertura completa pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, 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 tchau.